Reze a novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós Oração inicial para todos os dias da novena Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz Pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança nossa salve A vós bradamos os degredados filhos de Eva A vós suspiramos, gememos e choramos neste vale de lágrimas Ei, após advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Ó Virgem Maria, Mãe do Belo Amor Mãe que jamais deixa de vir em socorro a um filho aflito Mães cujas mãos não param nunca de servir os seus amados filhinhos Pois são movidas pelo amor divino e a imensa misericórdia que existe em teu coração Volta o teu olhar compassivo sobre mim e vê o emaranhado de nós que há em minha vida Tu bem conheces o meu desespero, a minha dor e o quanto estou amarrado por causa destes nós Maria, Mãe que Deus encarregou de desatar os nós das vidas dos seus filhos Confio hoje a fita da minha vida em tuas mãos Ninguém, nem mesmo o maligno, poderá tirá-la do teu precioso amparo Em tuas mãos não há nó que não poderá ser desfeito Ó Mãe poderosa, por tua graça e teu poder intercessor junto ao teu filho e meu libertador Nosso Senhor Jesus Cristo, recebe hoje em tuas mãos este nó Feche seus olhos irmãos e irmãs e faça o seu pedido Qual é a graça que você deseja receber através desta novena? Peço-te para desatá-lo para a glória de Deus e por todos sempre Vós sois a minha esperança Ó Senhora minha Sois a minha única consolação dada por Deus Tu és a fortaleza das minhas débeis forças A riqueza das minhas misérias A liberdade com Cristo das minhas cadeias Ouve a minha súplica Guardai-me, guiai-me e protegei-me Ó seguro refúgio Maria, desatadora dos nós Desatai todos os nós Louvada, amada e invocada Bendita eternamente, ó Senhora Desatadora dos nós Minha esperança e meu amor Minha mãe, minha fidelidade e minha felicidade Tu és vida minha Assim seja Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Por todos os séculos dos séculos Amém Nossa Senhora desatadora dos nós Rogai por nós Sexto dia da nossa novena Oremos Rainha de misericórdia Confio a ti este nó da minha vida E rogo-te Dai-me um coração de espera Enquanto o desatas Ensinai-me a perseverar na palavra viva de Jesus Na Eucaristia No sacramento da confissão E enfim Fica comigo E preparo meu coração para festejar com os anjos esta graça A mim já concedida Amém Aleluia Maria desatadora dos nós Rogai por mim Toda formosa és tu, ó Maria E manchas não há em ti Oração final Consagração à Nossa Senhora desatadora dos nós Oremos Mãe Santíssima Nossa Senhora Fostes escolhida por Deus desde a origem dos tempos Para participar da redenção do mundo Em teu ventre Deus fez homem E desta forma a humanidade encontrou o caminho para Deus Por teu sim fomos redimidos E a graça superabundante de Deus se derrama sobre nós todos os dias Por prêmio pela sua fidelidade Jesus deu-te o maior de todos os lugares no reino de Deus Assim como pela sua imaculada conceição Foi de antecipada a graça do batismo e da cruz Pela sua assunção Pela sua assunção gozastes antecipadamente das graças da ressurreição no último dia És nossa mãe e rainha E não deixa de nos lembrar de seu amor maternal Como fizestes A Juan Diego E a tantos outros humildes que tiveram alegria de te ver Tu és a medianeira das graças E com acesso privilegiado A misericórdia superabundante de Deus Pai, Filho e Espírito Santo És o sinal no céu A mulher vestida de sol Que derrota o dragão Que avança como a aurora Suas mãos maternais desatam todos os nós da nossa vida e da nossa história Por isso, minha mãe Consagro a ti toda a minha vida Coloquem suas mãos a minha vocação mais íntima Que o próprio Deus plantou em meu coração quando me criou Que traduz concretamente a vontade dele para mim Que as suas mãos maternais tragam-me os meios materiais e espirituais Para a realização desta vocação O pão nosso de cada dia E a perseverança no propósito Traga as luzes do Espírito Santo Para identificar os sinais do tempo As virtudes para vencer as tentações Pois nada mais quero, ó Mãe Santíssima Além de perseguir os desejos que o Senhor gravou em minha alma Sendo fiel ao seu projeto E isso não será possível sem a graça Que a Senhora me traz diretamente Do coração misericordioso de Jesus E como compromisso desta consagração Promoverei a devoção pela desatadora dos nós Colocando em suas mãos os desafios que a vida nos traz Lidera-nos na vitória como fez em Lepanto Traga-nos a pesca milagrosa como destes aos pescadores Do rio Paraíba do Sul Auxílio dos cristãos, perpétuo socorro Desatadora dos nós Rogai por nós Amém Estivemos todos reunidos em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Auxílio dos cristãos, perpétuo socorro Amém 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 Amém